o capítulo 8 a sétima época e a sétima e última época no modelo atual da terra e do homem será finalmente manifestada após a guerra de todos contra todos o segundo ai Apocalipse 11 que inaugurará a curta era da igreja de Laodiceia e dos monos que segundo o Apocalipse de João 3 16 serão vomitados da boca do pai isto é expulsos da terra e este período de aflição será encerrado com a escolha do joio e do trigo o julgamento de cada um segundo suas obras que limpará os planos astral etérico e físico da na terra consoante está escrito e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu o mar os mortos que nele havia e a a morte e o inferno deram os mortos e neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras Apocalipse 20 12 13 haverá então um novo homem que já está sendo espiritualmente forjado para habitar a nova terra numa superior dimensão da vida divina mais fluida e etérica e um novo ciclo nascerá e de luz e não mais de sombras assim como visto acima já ingressamos na sexta época e já estamos caminhando a passos largos para o seu fim o tempo foi acelerado ao fim da atual época cultural a humanidade terá alcançado o auge da devassidão moral o abismo fora destrancado por Cristo Apocalipse 9 este o primeiro ai e como última chance foi possibilitado reencarne dos seres com os mais baixos níveis de consciências líderes de rebeliões assassinos generais imperadores de outrora ditadores e todo tipo de seres corruptos de coração roto partido que não amam para que após essa derradeira tentativa evolutiva ofertada por Deus possam elevar-se caso contrário serão lançados novamente no abismo Apocalipse 20 e as almas embrutecidas e animalizadas cada qual exteriorizando em seu corpo astral características do animal que seus instintos mais ignóbeis representam dormirão em suas próprias consciências em ambientes criados por suas mentes na face escura da lua por mil anos juntamente com sua besta Apocalipse 17 8 e serão ao final julgados segundo as suas obras Apocalipse 20 12 13 porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e a morte o inferno foram lançados no lago de fogo e esta é a segunda morte Apocalipse 20 24 e 15 e quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte Apocalipse 2 11 bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão os acerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos Apocalipse 26 a segunda a segunda morte é espiritual quem renascer em espírito tiver parte na primeira ressurreição abrindo seu coração para Cristo entrar iniciando-se no caminho da luz não terá parte na segunda morte pois viverá em espírito e verdade após o julgamento final de cada um segundo as suas obras inaugurar-se a um ciclo de luz e este momento da prevalência da luz sol sobre as sombras lua na terra é retratada no Apocalipse de João pela mulher vestida de sol tendo a lua de baixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça a simbolizar as constelações dos signos do Zodíaco que por sua vez representam os 12 apóstolos de Cristo que o acompanham no trabalho de espalhar a boa nova o evangelho Cristo portanto é o sol espiritual da terra e os apóstolos as estrelas guias da humanidade que agem em seu nome Apocalipse 12 um a misteriosa mulher vestida de sol descrita por João seria imperatriz do tarot que representa a carta de número 3 símbolo da geração da vida e do amor materno que permanecerá protegida das arrebatadas das trevas até os fins dos tempos marcados é o princípio feminino da divindade expresso na natureza a mãe de todos os seres a materialização da sabedoria da verdade e do poder o terceiro aspecto de Deus o Espírito Santo e conforme João nos assinala a imperatriz Nossa Mãe Universal está grávida com ânsia de dar à luz a nova humanidade Apocalipse 12 2 Oração a Mãe Universal Nós te saudamos ó Mãe Universal plena tua graça a unidade está em ti sagrada energia feminina gestas em ti a nova humanidade ó Suprema Mãe Universal intercede por nós seres da superfície da terra para que possamos consagrar nos como dignos filhos de Deus na fé na luz na paz na proteção na cura na unidade no amor no perdão na reconciliação na caridade na humildade na transmutação e na fraternidade agora e no momento da final da nossa total e definitiva entrega ao pai criador a mãe o capítulo 9 o momento atual e como já visto a época em que vivemos é caracterizada pela busca da liberdade que tende a se manifestar no homem que não despertou para a realidade espiritual de forma ilusória pelas trevas do coração humano por isso estar na terra neste período exige cuidado quem não ancorou o amor de Cristo em seu coração se torna presa fácil da besta que através de seus artes propicia facilmente a queda humana para padrões cada vez mais baixos quase animalizados dificultando a ascensão do homem assim é uma grande massa humana que está sendo guiada para as trevas e através delas sob o signo de uma falsa liberdade pela falange dos dragões seres que desde as primeiras eras da terra quando a densidade terrena propiciava formas de vida mais brutas buscam saciar sua sede energética através do cativeiro de almas nas sombras da criação os dragões apocalipse 12 e 13 exército de satanás apocalipse 22 e da grande besta escravizam seres humanos há muito tempo impulsionando a prevalência do mal ignorância espiritual no planeta através dos instrumentos de que tem alcance a prostituta do apocalipse 17 meios de comunicação órgãos e instituições que propagam a desinformação EA mentira agindo de forma uniforme no planeta e tem por meta dificultar o despertar espiritual do ser humano estes instrumentos e se assentam sobre as águas povos multidões nações e línguas apocalipse 17 15 a grande prostituta apocalipse 17 sob o comando mental da besta de satanás e de seus dragões segue atuando sobre a a mente do homem médio que iludido pelo véu da matéria vem sendo ludibriado por conquistas materiais propiciadas pelo fácil atuar na sombra por isso ele não busca por fim ao estado de escravidão que não é por ele conscientemente sentido justamente por faltar lhe discernimento espiritual amor Cristo assim é que há milênios está sendo forjada uma consciência coletiva para o mal na terra a qual atualmente ampliou-se significativamente através dos meios de comunicação pela crescente globalização e a subordinação do homem a máquina presenciamos odiânamente a massificação do pensamento a decadência do saber e a queda dos valores morais o homem de forma global perdeu sua identidade divina e comporta-se como mais um componente da massa que tem sede e desejo pelas mesmas coisas materiais dinheiro poder prazeres vícios diversos culto ao corpo e da sensualidade o vazio tomou conta do homem que não se importa mais com deveres familiares desvia-se das responsabilidades e não pensa em seu destino a tecnologia avançou e com isso propiciou-se um estado de alienação mental não há mais a busca pelo conhecimento daquilo que importa o homem para sua evolução moral e espiritual criando-se uma legião de seres que reproduzem os mesmos comportamentos ilusórios voltamos à época do pão e do circo sendo este o estado mental coletivo mantido pela grande prostituta do apocalipse apocalipse 17 todos esses acontecimentos sentidos atualmente que aparentam ter sido dado à besta o comando da terra foram permitidos por Deus a fim de que a limpeza seja ao final concluída de forma eficaz e completa sendo possível ao exército de Cristo expulsar definitivamente do planeta todos os que destoam das leis divinas do amor e da sabedoria os dez chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenha uma mesma ideia e que nem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus apocalipse 17 16 e em que pese a grande massa-média da atual população planetária estar alheia ao processo de transição em curso do homem e do planeta existe uma parcela significativa da humanidade que poderá herdar a nova terra mas para isso cabe ao homem manter-se consciente de sua natureza divina e buscar a conexão a iniciação com o Cristo a iniciação conquistando internamente o estado de amor-sabedoria o capítulo 10 o fim da grande Babilônia bom e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra apocalipse 17 18 a cidade anunciada no apocalipse apocalipse 17 5 e 18 mãe das prostituições e abominações que reinou e ainda reina sobre os governantes da terra é a grande Babilônia que se opõe a Jerusalém celestial plasmada no abismo terreno pela intenção mental focada no mar dos seres trevosos sob comando da sua besta seu líder que preside as mentes de governantes espalhados por todo o planeta incentivando a malícia a corrupção EA imoralidade dentro das instituições e poderes que acabam atraindo salvo raras exceções homens de uma índole e que não carregam o Cristo em seus corações porém a limpeza na terra já começou e continuará até o soar da última trombeta Apocalipse 11 15 16 17 e um Coríntios 15 52 e os dragões estão sendo paulatinamente expulsos do plano astral da terra sob a liderança de São Miguel Arcanjo representante do raio azul da vontade divina que atua em nome do Espírito Santo sob o comando de Cristo e guiará o homem para nova era que se aproxima Apocalipse 12 7 8 9 10 11 e 17 após a tentativa de guerra contra o Cristo prevista por João Apocalipse 19 19 a besta e o falso profeta de guerra serão lançados vivos isto é em espírito no lago de enxofre que significa a segunda morte a espiritual Satanás o diabo terá o mesmo destino Apocalipse 22 e 10 e a grande Babilônia finalmente cairá Apocalipse 18 2 10 16 19 e 21 a terra e o homem que nela habitará não estarão mais sujeitos após as ações de criaturas que não fazem parte do universo divino de amor pois os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre Apocalipse 11 15 aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro espelharão em seu semblante a luz de Cristo que se carregam e manifestarão na terra novos tempos de fartura e bem-aventurança E aí E aí E aí E aí